Música Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver. Quiosques em Vila Velha, Prefeitura vai abrir licitação em outubro. Participantes de audiência pública da Comissão de Assistência Social consideram um pequeno repasse de verba do Governo do Estado. Projeto Social em Cariacica oferece cursos para 300 alunos e pede apoio para bancar despesas. Música No início da semana de trabalhos em plenário, medidas de combate à pobreza, criação de entidade para gestão da saúde pública e o ensino de libras nas escolas foram assuntos em destaque. A repórter Patrícia Bravin traz os detalhes. Na sessão desta segunda-feira foi lido e começou a tramitar projeto de lei complementar de autoria do Governo do Estado que cria a Inova Capixaba, uma fundação pública de direito privado para a gestão dos hospitais públicos do Espírito Santo. E também no expediente foram lidos e começaram a tramitar quatro projetos de lei de autoria parlamentar. Um deles é de autoria do deputado Capitão Assunção e prevê o ensino de língua brasileira de sinais, as libras, nas escolas públicas do Estado. Nós percebemos que a quantidade de professores que ministram esse idioma, que é libras, é muito pouco. Então é o momento de o Estado do Espírito Santo encampar essa ideia, porque a comunidade surda é muito grande e ela chega para aprender sem ter o mínimo de conexão que o Estado deveria estar dando. Então, esse projeto vai fazer com que o aluno do ensino fundamental, especificamente o ensino fundamental, ele seja capacitado com mais um idioma. O idioma libras equivale ao inglês, ao francês, ao espanhol. Então o Estado daria condições para que os alunos do ensino fundamental estivessem aptos a entenderem e praticarem também entre si a linguagem libras. E também foi aprovado, em regime de urgência, projeto de lei de autoria da deputada Janete de Sá, que prevê medidas de combate à pobreza e à extrema pobreza dentre as prioridades do Fundo de Redução das Desigualdades Regionais. Nós estamos colocando uma emenda para viabilizar que recursos possam ser drenados para poder reduzir os índices de pobreza e de extrema pobreza no Espírito Santo, que tem crescido de maneira assustadora. Mais de 900 mil pessoas no Espírito Santo vivem com 425 reais por mês. Cerca de 500 mil pessoas no Espírito Santo estão vivendo com 146 reais por mês, ou seja, do Bolsa Família, na situação de extrema pobreza. Esse número tem crescido. São cerca de um milhão e meio de capixabas, de pessoas que vivem no Espírito Santo, que estão na pobreza e na extrema pobreza. E esses dados, esses números, são assustadores. São números oficiais. E isso nos remete à responsabilidade de estarmos fazendo algo para reduzir essas desigualdades regionais, a começar pela pobreza e pela extrema pobreza, que tem crescido em todas as regiões do Espírito Santo, concentrando a riqueza na mão de muita, mas muito poucas pessoas. Nos trabalhos das comissões, o colegiado de turismo recebeu o prefeito de Vila Velha, Max Filho falou sobre o processo de abertura da licitação para escolher quem vai trabalhar na orla de Itapuã e Itaparica com os novos quiosques. Por decisão da Justiça Federal, a Prefeitura de Vila Velha precisa começar a retirada dos 46 quiosques da orla de Itapuã e Itaparica até 1º de novembro. Após a demolição, 20 novos quiosques serão construídos no local. Para prestar esclarecimentos, a Comissão de Turismo convidou o prefeito do município, Max Filho. Ele apresentou informações sobre o projeto de requalificação da orla. A Prefeitura abre, no dia 23 de outubro, uma licitação para escolher os permissionários. Eles vão explorar os quiosques e também vão ficar responsáveis pela sua construção. O período de concessão é de 20 anos, prorrogável por mais 20. O prazo dado pela Justiça para o término da demolição e a entrega das novas estruturas é 31 de agosto de 2020. O advogado João Lunardi, que representa um grupo de 25 quiosqueiros, questionou o prefeito quanto à possibilidade de aumentar o número de estabelecimentos previstos no projeto. Por que que não permite a construção de 33 quiosques? Aí nós vamos ter apenas 13 famílias sem emprego, sem o rendimento deles e o pão deles de cada dia. O prefeito Max Filho explicou que o projeto foi feito de acordo com as determinações da Justiça e do IEMA, o Instituto Estadual de Meio Ambiente. O IEMA tem uma cartilha e, conjugando a cartilha do IEMA, a questão do cone visual de quem chega na praia, que não pode ter quiosque, nem na reta da rua ou da avenida que chegue na praia e também alguns metros para preservação do cone visual e também a determinação de que só haja quiosque a partir de 100 metros de distância entre eles. Outro questionamento levantado pelo advogado é se os comerciantes serão indenizados pela prefeitura. Quando a prefeitura tirou dos 156 quiosques existentes e deixou 46, ela pagou essas pessoas. Agora, por que que os outros que vão sair dos 46, nós não acreditamos que nenhum vai ter condições de construir um quiosque de 585 mil reais, igual foi demonstrado aqui. O poder público municipal, ele teria que estar fazendo essa indenização para todos eles. E, com certeza, se ele fizesse os 33 quiosques, os outros 13 sairiam com essa indenização do bolso. Então, ele teria que indenizar apenas 13. O que nós estamos tratando aqui é do cumprimento de uma determinação judicial. Então, o que estiver determinado na ação judicial será cumprido. É disso que nós estamos tratando nesse tempo. A previsão é que cada estabelecimento custe em torno de 580 mil reais. Esse valor, esse orçamento, foi um orçamento feito pela prefeitura, levando em conta se a prefeitura fosse fazer a licitação para contratar essa obra, de acordo com a parceria do Laboratório de Orçamento da Universidade Federal do Espírito Santo. Mas, uma obra pública, quando é contratada para a prefeitura, nós temos garantido mais de 20% de desconto no valor das nossas obras. E, além do fato de que uma obra pública sempre tem um BDI, que é um percentual de mais de 30% do valor da obra, que uma obra, quando é tocada pelo particular, você termina não tendo essa incidência. Então, a gente acredita que o particular fazendo essa obra vai ser muito mais em conta, muito mais barato, do que o orçamento que nós somos obrigados a conjugar, de acordo com a parceria que se tem com o Laboratório de Orçamento da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, nós acreditamos que esse valor venha a cair muito. E temos, sim, dialogado com instituições de crédito oficiais, dentre elas o BANDES, o BNDES também, o BANDES, o presidente do BANDES, acenou com a possibilidade de uma linha de financiamento, uma linha social voltada aos quiosqueiros, além do fato de que 20 anos de um quiosque, você podendo comercializar na praia, na areia da praia, nós acreditamos que, em parceria com produtoras de bebidas, de refrigerantes, de cervejas, certamente os quiosqueiros vão ter condições de colocar um quiosque de melhor padrão, de melhor qualidade, na orla de Itapuã e Itaparica do que o que temos lá hoje. Para o presidente da Comissão de Turismo, a vinda do prefeito à Assembleia serviu para esclarecer várias dúvidas. Foi aberto a palavras que os quiosqueiros tiveram a oportunidade de se manifestar, de perguntar, o prefeito respondeu a todas as perguntas e foi um debate muito transparente e participativo. E eu acho que é isso que a população espera dos políticos, e é isso que a gente está tentando fazer aqui nessa Casa de Leis. Na pauta da reunião do Colegiado de Finanças, uma PEC, Projeto de Emenda à Constituição, foi rejeitada pelo colegiado. A PEC revogava a emenda constitucional que retirou em 2015 artigo da Constituição que obrigava o Poder Executivo a divulgar informações sobre incentivos fiscais e isenções de impostos concedidos às empresas pelo governo estadual. Em audiência pública da Comissão de Assistência Social, realizada em Cachoeiro de Itapemirim, participantes avaliaram como insuficiente o repasse financeiro destinado à área pelo governo do Estado. Gestores e representantes da população das micro-regiões Litoral Sul, Centro-Sul e Caparaó participaram da audiência pública da Comissão de Assistência Social, realizada na Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim. O repasse de 0,55% do orçamento do Estado para a área, que corresponde a quase 100 milhões de reais, foi um dos pontos mais criticados pelos participantes. É impossível falar em assistência social, a nível dos serviços do município, dos projetos que a gente tem que desenvolver, sem ter o devido orçamento para custear esses projetos e esses serviços, que são muito importantes e impactam diretamente na vida das pessoas que mais precisam. Então, de fato, esse orçamento de 0,55%, ele está muito defasado para as demandas que nós temos, e momentos como este aqui, nessa audiência pública, são muito importantes para que nós possamos, no mínimo, alcançar 1% da fatia do orçamento do Estado e, quem sabe, nos próximos anos, estar galgando passos maiores. O debate fez parte de um ciclo de audiências realizado pela Comissão de Assistência Social da Assembleia Legislativa. O objetivo é avaliar as políticas públicas da área e melhorar os serviços prestados à população. Foi uma audiência pública muito produtiva, saio daqui muito feliz. Nós aqui tivemos 3 polos, dos 10 polos da Assistência Social no Estado do Espírito Santo, os 3 polos que foram representados por 27 municípios, e a maior preocupação de todos os gestores, de todos os municípios, é justamente a questão do nosso orçamento, que é muito pequeno, 0,55% do orçamento do Estado é quase insignificante pelo tamanho da demanda. Nós precisamos manter todos esses serviços que são prestados pela Assistência Social e manter esse serviço com qualidade e, com esse orçamento, isso não é possível. Até porque a nossa população vem crescendo a cada ano, a demanda também, e me parece que, em vez de aumentarmos, nós estamos reduzindo o orçamento e nós vamos lutar muito, através dessa comissão, o deputado doutor Ericsson, e acredito com todos os colegas lá na Assembleia, para que nós possamos melhorar o orçamento da Assistência Social, já nesse orçamento que vai ser encaminhado esse ano pelo governo do Estado. Apoio para promover arte musical ao ar livre. O pedido foi feito pelo convidado da Comissão de Cultura. O professor Gustavo Ortega apresentou ao colegiado o projeto Pindorama, que há sete anos promove a música e cultura brasileiras em espaços públicos e que há um ano acontece sob a Ponte da Passagem, em Jardim da Penha. Ele veio em busca de apoio da Comissão de Cultura. É uma festa de música brasileira que a gente convida a juventude capixaba para se divertir, curtir os seus momentos de lazer. E chama a atenção do poder público para as condições daquela área que se encontra em situação de abandono. E a proposta também é de novos usos para aquele lugar. Está abandonado, fica vazio na maior parte do tempo. E a gente está sugerindo que as pessoas ocupem, que outras iniciativas culturais também aconteçam ali. A orientação que nós damos aqui para as pessoas que têm algum projeto na área de comunicação e cultura, é a gente fazer algumas indicações ou mesmo um projeto de lei. No caso do Pindorama, que fala sobre a cultura da MPB, da Música Popular Brasileira, que o idealizador é o Gustavo Ortega, a gente vai fazer com certeza essas indicações. Vamos entrar em contato com a Prefeitura de Vitória também, porque por ser uma região dentro do Estado aqui, ali embaixo da Ponte Carlos Lindenberg, com certeza essa indicação vai ser feita e no que depender da Comissão de Comunicação Social e Cultura para o desenvolvimento do jovem aqui do Espírito Santo, principalmente o jovem que gosta da boa música brasileira, a gente vai estar indicando sim, fazendo projetos. Além das demandas dos moradores da região do Caparaó, onde foi realizada a audiência pública, servidores da área de segurança pública também levaram reivindicações para a reunião do Colegiado de Segurança. O relatório com sugestões apresentadas na audiência pública, realizado em Guaçuí em agosto, foi aprovado na reunião da Comissão de Segurança. O documento contém 25 ações para melhorar a segurança pública na região do Caparaó. Durante a reunião do Colegiado, os deputados também ouviram demandas de diferentes categorias da área. A reunião hoje foi muito produtiva porque nós pudemos votar todas as solicitações, sugestões, solicitações que foram feitas naquela audiência em Guaçuí. A sociedade foi ouvida, a Polícia Civil, a Polícia Militar, até o Ministério Público também fez algumas reivindicações, a Prefeita Municipal fez também as suas reivindicações e foi votada hoje aqui a unanimidade. Mas também foi importante ouvirmos aqui os segmentos de outros policiais militares, cabos e soldados e você vê inclusive com relação aos aprovados em 1996, no concurso de 96, que estão fazendo as suas reivindicações. Nós inclusive marcamos com eles agora, após a reunião aqui da comissão e nós vamos pessoalmente procurar o judiciário para ver no que é possível essa comissão estar ajudando esses profissionais para que eles sejam nomeados o mais rápido possível. O projeto social localizado em Cariacica, que oferece abrigo e cursos profissionalizantes para adolescentes, foi apresentado aos membros do Colegiado de Proteção à Criança e ao Adolescente. O projeto Montanha da Esperança de Acolhimento Institucional e Formação Profissional de Adolescentes foi apresentado em reunião do Colegiado de Proteção à Criança e ao Adolescente. A instituição abriga 30 adolescentes do sexo masculino em situação de risco social e oferece cursos profissionalizantes a outros 300. O custeio desses cursos foi uma das dificuldades apontadas. A gente tem um curso de informática, de artes, de música, de inglês, tem um curso de áreas administrativas, telefonista, recepcionista, auxiliar administrativo, recursos humanos, também o curso na área de padaria, de confeitaria, de salgados, cursos na área de automotiva, peça automotiva, então a gente tem funilaria, pintura, reparação automotiva, polimento, então tem bastante cursos que a gente tem, são sete professores trabalhando, oito professores, conheço de inglês, trabalhando o dia todo lá com cursos de manhã e de tarde. Então tudo isso tem um custo e hoje não tem um financiamento do poder público. Outro desafio citado foi o acolhimento de adolescentes envolvidos com drogas. Hoje a gente tem qualificado o nosso trabalho para conseguir dar uma atenção também para essa questão da dependência química, para que esses adolescentes consigam permanecer ali dentro e para a gente poder fazer alguma mudança na vida dele. Porque às vezes é difícil que ele vá para lá, mas em função da abstinência acaba saindo também, não permanece acolhido. Então esse é um desafio que a gente precisa se aperfeiçoar. Esse trabalho tem que ser reconhecido por essa casa, tem que ser reconhecido pela população e esse foi o momento de dar voz, de dar vida a todo esse tipo de trabalho que é feito e que dá resultado para as nossas crianças. O presidente do colegiado falou também sobre a convocação do secretário de Estado da Educação, Vitor De Ângelo, para a próxima quarta-feira. Nós recebemos diversas mães, uma comissão de mães aflitas com a possível a iminência do fechamento de unidades da Escola Viva, a Escola de Tempo Integral do Governo do Estado do Espírito Santo. Nós então não poderíamos deixar de tomar essa atitude porque essas mães precisam ouvir a palavra do secretário, precisam ouvir a palavra oficial. Se há projetos, se há possibilidade de fechamento, porque são mães que estão vislumbrando o futuro profissional de seus filhos, que estão tendo uma oportunidade agora de estudar e de ter uma formação melhor. Então, nós estamos convocando o secretário para a próxima quarta-feira, às 14 horas, dia 2 de outubro, para que ele possa explicar e ele possa vir a essa casa de maneira legítima, democrática, ordeira e pacífica e nós vamos então promover o diálogo entre as mães e o secretário para que tenhamos uma solução para esse caso e tenho certeza absoluta que teremos uma solução adequada para que não prejudiquemos a vida estudantil, profissional e essas mães possam então voltar a ter a tranquilidade, que muitas delas estão inclusive sem dormir. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo você encontra em nosso site e em nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado no TV Assembleia o seu canal cidadão.